Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é William, estou fazendo esse vídeo rápido, um vídeo rápido para falar sobre o Sala de Sinais Blaze 2.0. Bom, se você está vendo esse vídeo e tem interesse em adquirir eu peço que fique até o final desse vídeo e depois eu vou passar um alerta muito importante para você. Bom, eu sou uma pessoa comum como você aí do outro lado do vídeo, porém eu gosto de fazer apostas principalmente na plataforma Blaze, eu aposto esportivamente por hobby, eu faço uma renda extra com apostas porém, no começo, quando eu começava a apostar, eu perdia muito dinheiro, quebrava muita banca não tinha noção nenhuma de como ter um bom lucro utilizando a plataforma, apostava por diversão, por hobby porém, por muitas pessoas, isso é uma forma de renda, é um salário, tem gente que vive de apostas nessas plataformas, em diversas plataformas de apostas. No começo eu tinha muitas dificuldades não conseguia ter um retorno bom, não conseguia entender muito bem os sinais e com o tempo eu fui pegando a manha de como que funcionava um pouco ali, pesquisando ali, aqui na internet com alguns conhecidos também que fazem apostas, né? E eu acabei conhecendo o sala de sinais Blaze 2.0, né? Sala de sinais, o nome do produto já diz, é uma sala de sinais, né? Você vai receber comprando ele, você recebe no Telegram, né? Um acesso para ter uma sala de sinais no Telegram, onde todos os dias você vai receber vários sinais, né? Esses sinais tem uma taxa de assertividade aí de mais de 90%, né? Você consegue ter um bom retorno utilizando esses sinais, né? E é uma estratégia boa, porque você às vezes não precisa ficar pensando ali toda hora, tal, às vezes você não tem tempo, né? Você só vai, copia, pega aqueles sinais que eles te enviam lá na sala, né? E cola, né? Eles idênticos na plataforma. Pronto e simples, né? E aí, você bota para rodar a aposta lá e vai ter no seu lucro, o seu retorno financeiro. Eu estou utilizando o sala de sinais Blaze 2.0 há mais ou menos uns 4 meses, né? E tá fazendo muita diferença para mim, eu tô conseguindo ter um ótimo resultado, tá? Eu aposto por Robin, tá? Então, eu tenho pouco tempo para fazer apostas, né? Porém, eu gosto muito de fazer apostas. E o sala de sinais Blaze 2.0 está me ajudando muito a ter um ótimo retorno, tá? Às vezes eu penso até em largar tudo e viver só de apostas. Pelo tanto que você consegue lucrar utilizando o sala de sinais Blaze 2.0. Então, e o alerta que eu tenho para passar para vocês, pessoal, tomem muito cuidado em qual site vocês vão adquirir esse sala de sinais, né? No mercado existe vários grupos de sinais, porém, esse da Blaze 2.0, sala de sinais Blaze 2.0, é o melhor que tem até o momento. É o que tem a melhor taxa de assertividade no mercado, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site oficial, no primeiro comentário também fixado, tá? Entrem lá, é um site super seguro. Eu adquiri o meu via Pix, recebi por e-mail o link do acesso na hora, tá? Em instantes você já consegue utilizar, já consegue receber aí os sinais. Adquirindo ele também, você recebe também algumas vídeo-aulas para entender como que funcionam os parâmetros certinho, como se cadastrar no site, como entender os sinais, tudo certinho. Então, vale muito a pena para você que está começando, ou até mesmo você que já aposta e está cansado de ficar pensando em estratégia todos os dias, de como apostar, como e aonde vai apostar, tá? Então, é muito prático de se utilizar o sala de sinais Blaze 2.0. O vídeo vai ficando por aqui. Eu desejo boa sorte a todos, uma ótima aposta a todos.